Pulseira de Prata no ar, trazendo as ocorrências policiais do final de semana. E quem já não passou por uma situação complicada na vida? De ter de pedir dinheiro emprestado para o cunhado ou para o colega do boteco, até mesmo para a sogra, né? É situação difícil. Mas há quem prefira ir preso do que pedir dinheiro para a sogra. Assim foi a sina de um homem de 60 anos que acabou preso por tráfico de drogas. E a razão pela qual ele preferiu o mundo do crime? Quem conta é ele, o repórter Alfredo Neto, que está nas ruas de Três Lagoas. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. É, esse senhor de 60 anos preferiu a cadeia do que pedir dinheiro para a sogra. Tudo isso porque ele foi pego vendendo drogas em uma construção no bairro Mais Parques, zona oeste de Três Lagoas. Por lá, esse homem foi flagrado por populares entrando em uma construção, em seguida, vários usuários indo atrás dele. Dentro dessa construção, a força tática, que foi chamada via telefone 190, conseguiu encontrar o idoso. O homem de 60 anos estava com uma pochete. Dentro dessa pochete, 39 porções de maconha, pesando 69 gramas. Para os policiais, ele disse que estava passando por um momento difícil da vida, que não conseguia emprego, estava precisando de dinheiro e não queria pedir dinheiro emprestado para ninguém. Então, resolveu partir para o mundo do crime. Comprou uma pequena quantidade de drogas, fracionou essa droga e estaria tentando vendê-la para levantar um dinheiro. Nesse momento em que ele tentava empreender para o lado errado, acabou sendo flagrado pela polícia após denúncias anônimas. Foi preso em flagrante, levado para a DEPAC, aonde voltou a contar a história triste para o delegado plantonista, mas não teve jeito. Acabou preso em flagrante e já segue no presídio de segurança média após passar pela audiência de custódia. Com esse homem, foi apreendido 39 porções de maconha, uma tesoura e uma lâmina de faca, a qual ele utilizava para cortar a maconha e fazer as trouxinhas para poder vender para os usuários. Agora, no presídio de segurança média, o homem vai ficar um tempo para refletir sobre os atos cometidos aqui na rua de Tras Lagos, Israel. Obrigado.